Se as pessoas entenderem isso, elas vão ter muito mais sobrevida e sucesso, mais do que sobrevida, vão ter vida, vão ter sucesso nos seus negócios. Então, a brincadeira que eu criei aqui no curso foi que, assim, restaurante não é varanda gourmet. Varanda gourmet, você compra a sua Lecruzé laranjinha, põe seu avental, faz um risoto de merda e todo mundo elogia. Lecruzé laranjinha